Aconteceu durante a manhã desta quarta-feira a solenidade de formatura dos policiais militares do 14º curso de Força Tática do Estado do Tocantins. Tático! O curso teve uma carga horária de 280 horas, divididos em 17 disciplinas, entre eles Direitos Humanos e Gerenciamento de Crise. Esse tipo de capacitação é realizado aqui no Estado desde o ano de 2005, tratando-se de uma capacitação operacional, teórica e prática dos profissionais da área de segurança pública. Na oportunidade, o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins falou sobre a importância de qualificar os soldados da corporação. Desde que nós assumimos o comando, a gente tinha esse desejo de estar fortalecendo o policiamento de recobrimento na capital. A gente sabe que a capital passa por alguns problemas pontuais, principalmente em relação ao alto índice de homicídio. Embora a gente tenha identificado o que seja, nós não podemos baixar a guarda. Então a Força Tática vem com esse escopo. Está fortalecendo o policiamento de recobrimento, está colocando uma força, um pouco mais de poder de ação para estar apoiando as viaturas diárias e está coibindo esse tipo de crime. Nesse momento, principalmente, os crimes de homicídio que vão ocorrer na capital. Segundo o coronel da Polícia Militar, Francinal do Bó, o Tocantins está cada vez mais investindo no ser humano e a capacitação técnica dos profissionais da área de segurança pública que é importante para a Polícia Militar e para a sociedade. O curso de Força Tática prepara o policial militar para uma atividade um pouco diferenciada, um pouco aprimorada do que trabalha uma viatura de rádio-patrulha no diuturnamente. Eles atendem algumas ocorrências específicas com maior poder de fogo e mais técnicas, entendeu? E também faz o recobrimento e atua especificamente, taticamente, em locais com maior índice de criminalidade para quebrar essa criminalidade. Foram incorporados à Força Tática Especializada 42 novos integrantes e, segundo a instituição, reforçarão o combate à criminalidade, especialmente na capital. Todas as demandas complexas que nós temos tido, a gente tem conseguido resolver. Aconteceu agora na Operação Canguçu, temos um desafio grande, eu volto a frisar, desafio grande em relação aos índices de homicídios na capital e a Força Tática chega nesse momento para somar e ajudar a resolver esses problemas. Música